Olá, seja muito bem-vindo ao Nossa Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre infertilidade, um problema que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge uma em cada seis pessoas, ou seja, quase 18% da população. E o índice tem aumentado. Vamos saber então quais hábitos podem levar à infertilidade, como evitar. Conheça também alguns tratamentos que podem aumentar as chances da tão sonhada gestação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E vamos receber aqui no estúdio a doutora Mila Serqueira, médica ginecologista e especialista em reprodução humana. Doutora Mila, que prazer em receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui. Pra falar de um assunto tão importante, né? Exatamente. Quero começar lhe perguntando o seguinte, né? Quando que a mulher e o homem são considerados inférteis? Então, um casal é considerado infértil quando ele está há mais de um ano tentando engravidar, sem o uso de qualquer método contraceptivo, sem sucesso. A gente fala que quando a mulher tem até 35 anos, então a gente considera 12 meses. Quando a mulher já tem 36 anos ou mais, a gente considera infértil um casal que está há 6 meses tentando engravidar. Uau! E assim, aí falando da questão da idade ideal pra se ter um filho, seria até 35 anos? A gente fala ideal porque é mais fácil. Sim. Então, de preferência engravidar até os 35 anos. Isso é muito importante quando se fala de idade da mulher, porque a mulher, ela nasce com uma quantidade finita de óvulos e além da mulher ir envelhecendo, a qualidade dos óvulos vai piorando. Então, quantidade diminuindo e qualidade piorando, que vai dificultando, então, a mulher de engravidar. E com relação aos homens? Os homens, a fertilidade já é diferente, né? Os homens produzem espermatozoides o tempo inteiro, mas os estudos mostram que acima dos 45 anos ocorre uma diminuição na concentração de espermatozoides e uma fragmentação do DNA espermático, ou seja, a qualidade vai diminuindo também. Então, também vai aumentando o risco pra se engravidar, vai dificultando. E com relação às mulheres, a idade também pode provocar uma doença no bebê? As mulheres, muito mais. Então, assim, a partir dos 36 anos vai ficando mais difícil de se engravidar, porque a qualidade dos óvulos vai piorando. E a gente fala que acima dos 40 começa a aumentar o risco de doenças cromossônicas, por isso a dificuldade. Até 35 anos, quando a mulher não tem nenhum problema, a chance dela engravidar por mês, por ciclo, é mais ou menos em torno de 20%. E, por exemplo, aos 40 anos, essa chance já cai pra 5% por mês. Nossa! Então, isso tem a ver com a qualidade dos óvulos. E aí que entra a questão de fazer os tratamentos e tudo mais, que é o que a gente vai falar no segundo bloco. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, né, doutora? A Organização Mundial da Saúde diz que a infertilidade atinge uma em cada seis pessoas, né? Ou seja, 18% da população tem problema de infertilidade. É um índice bastante alto, né? Isso é um índice muito alto, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta no mês de abril desse ano, falando bastante sobre isso. Isso está preocupando bastante a população geral. E os motivos são diversos, né? Podemos citar que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Isso é uma das maiores causas de dificuldade pra engravidar. Acabam priorizando a carreira. Carreira profissional, independência financeira. Muitas vezes pelo fato também de não encontrarem um parceiro perfeito, né? Que queira realmente ingressar num casamento, assumir um filho. Tudo isso vai dificultando. A mulher vai pensando duas vezes se vale a pena engravidar ou não. E o tempo vai passando. Você observa bem isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Muito, 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 muito. Dá pra dizer assim, olha, cinco anos atrás a média era essa e hoje já tem aumentado a média de idade? Exatamente. As mulheres antes casavam cedo, queriam ter filho logo. Hoje não. Hoje elas casam tarde, querem engravidar mais tarde ainda. E quando elas desejam engravidar, muitas vezes elas já apresentam dificuldades. Isso a gente vê no consultório todos os dias. Muito bem. E além da questão da mulher acabar adiando os planos de ter filhos, o que mais está por trás desses altos índices? O modo de vida também, os hábitos? Isso, o estilo de vida, né? Hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher, eles consomem mais álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Tudo isso tem muito a ver com a infertilidade também. Diz que o tabagismo, ele, quem fuma, né? Tem cerca de três vezes menos, mais chances de ter infertilidade, seria isso? Alguns especialistas, né? Trazem esse índice. É, a gente não tem muitos dados, mas sim, o tabagismo, tanto na parte masculina quanto feminina, né? Diminui a concentração de espermatozoides, pode alterar, deixar a motilidade pior. E no caso das mulheres também tem a ver com a qualidade dos óvulos e com a própria anatomia das trompas, movimentos ciliares para auxiliar na captação de óvulos. Os estudos falam bastante do tabagismo. Doutora Mila, e além do tabagismo, você citou aí a questão do sedentarismo, da obesidade. Como é que isso impacta na fertilidade? Então, as pacientes que são obesas, tanto homens quanto mulheres, mas nas mulheres podem ocorrer distúrbios ovulatórios e nos homens obesos, sedentários, eles também podem ter alterações na concentração e motilidade dos espermatozoides. Doutora, e fala um pouquinho pra gente, né, das causas da infertilidade, as principais delas, as que são as mais impactantes. Então tá, com relação às causas femininas, então, como eu já falei, a idade seria uma das causas principais. Mulheres engravidando mais tarde vão ter mais dificuldades. Podemos citar também os distúrbios ovulatórios, ovário policístico, endometriose. Endometriose é uma doença muito comum hoje em dia entre as mulheres e é considerada a maior causa de infertilidade. E aí, o estilo de vida, como a gente comentou, né, sedentarismo, obesidade... Você até falou da poluição, né, a questão dos agrotóxicos nos alimentos, tudo isso provoca impacto. Tudo isso pode provocar. Já com relação à infertilidade masculina, a gente pode citar, além do sedentarismo, obesidade, estilo de vida, a gente pode citar algumas doenças, como a varicocele, uso de muitas medicações, tem muitos homens usando testosterona, anabolizantes, tudo isso pode impactar na fertilidade também. Uau, é muita coisa, né? Muita coisa. Quer dizer, às vezes um fator isolado não é tão preocupante, mas aí quando você junta, de repente, álcool com um cigarro, mais a poluição, mais agrotóxicos, isso fica um pouco mais perigoso, né? Isso, tem também os fatores genéticos, né, tanto na mulher quanto no homem, que também podem causar infertilidade. Então, são diversas as causas. Por isso que a gente sempre aconselha, quando um casal está com dificuldade para engravidar, que procure uma clínica, um médico especialista, para que ele não perca muito tempo, né? Para diagnosticar logo e já saber qual o tipo de tratamento que deve ser realizado. Muito bem. Pela sua experiência, pelo seu dia a dia, no seu trabalho, o que você tem observado? O que tem acontecido mais? É a mulher que adia a gravidez? É a mulher com algum problema desse que você falou aí? O que realmente tem acontecido? O que chama mais a sua atenção? Olha, os casais estão procurando os médicos especialistas tardiamente. Então, às vezes, eles já estão há cinco anos tentando engravidar e nunca procuraram um médico para pesquisar o porquê que estão tentando engravidar, o porquê que não estão conseguindo engravidar. Isso é uma coisa que assusta, né? Porque o tempo de infertilidade também dificulta cada vez mais. Tem muitas causas de infertilidade que poderiam ser diagnosticadas logo e logo resolvidas. E que, depois de uma certa idade, a gente não consegue mais resolver muitas vezes. É importante também a mulher se conscientizar que, a partir dos 35 anos, caso ela não queira engravidar, não tenha um parceiro ideal, enfim, que ela congele os seus óvulos. Porque tudo isso é para ela não se arrepender mais tarde, de não ter as células de 35 anos. Como é que funciona o congelamento de óvulos? Isso é bastante comum hoje em dia? A gente está tentando fazer com que as mulheres entendam a importância do congelamento, se conscientizem cada vez mais. Mas é um procedimento simples, a mulher precisa fazer alguns exames virais. Logo em seguida, a gente programa, através da menstruação, iniciando a medicação com hormônios. E aí a gente estimula os ovários a produzirem os óvulos. Em torno de duas semanas, a gente já coleta esses óvulos e congela. E aí ele pode ficar congelado por tempo indeterminado. E se a mulher, por acaso, não engravidar naturalmente, posteriormente, ou chegar a uma certa idade e precisar desses óvulos, os óvulos vão ter a idade do momento em que ela congelou. Uau, que incrível! Isso é o mais importante. E o que leva as mulheres, então, a terem essa opção e, de repente, não colocarem isso em prática, não buscarem... Eu acho que o custo ainda não é tão fácil. Não é uma realidade para qualquer um, para todo mundo. Mas está cada vez melhorando mais esse custo. Algumas empresas estão investindo também nas mulheres e dando um auxílio para que elas realizem esses procedimentos. e eu acho que, no futuro, a maioria das empresas vai aderir a essa causa, vai incentivar cada vez mais. Essa seria, então, uma... Os países desenvolvidos já é assim, né? Quando a mulher entra no trabalho, algumas empresas, elas dão como incentivo o congelamento de óvulos, que é para eles terem a mulher no mercado trabalhando bem, sem querer engravidar naquele momento, mas... Com alternativa, a opção de, futuramente, ela poder engravidar de uma forma mais tranquila, sem ter que recorrer à questão de... Ou sem ela ter que parar de trabalhar naquele momento que ela está bem para ter que engravidar, sabe? Ela pode escolher melhor sem ficar tão preocupada. Ela vai ficar mais tranquila, né? Mais tranquila. Caso ela precise, porque senão fica aquela paranoia, assim, meu Deus, estou com 36 anos, quero engravidar. Preciso engravidar, mas não quero agora, porque estou no meu melhor momento do trabalho. Sim, então retira os óvulos, congela. Então retira os óvulos, congela. Mantenha a hora que for o momento certo, então busca esses óvulos e faz o... Uma coisa que é importante falar também, que 50% das causas, 40% são infertilidade masculina, 40% feminina, 10% um pouquinho dos dois e 10% não tem causa, a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Porque a gente acha que é muito da mulher, né? Sim, eu tinha essa ideia também. Mas não, os homens têm bastante... Mas eles têm resistência, mais resistência de emboscade. Mais ainda, mais, mais. Primeiro a mulher vai no médico, né? E aí ela pesquisa, pesquisa, pesquisa. Depois que o marido... Mas eu tenho o marido, não... Uma última alternativa, então talvez possa ser o marido. Exatamente, é sempre o primeiro da mulher. Mulher, tudo bem, mulher tem dois ovários, tem duas trompas, tem útero, tem um monte de coisa para pesquisar. O homem vai, faz um espermograma e já sabe se a concentração, a motilidade, a morfologia, se ele pode ou não pode ter filho. Deveria ser o contrário, então deveria começar pelo homem, porque o exame é mais fácil. Pois é, o certo é o casal já ir direto, os dois pesquisarem juntos. Tudo que a mulher pesquisa... Paralelo, claro. Paralelo. Esse é o ideal. Eu sempre peço na primeira consulta de um casal que está com dificuldade para engravidar o espermograma. Porque às vezes a mulher... Se ele vai fazer ou não, é outros clientes, né? Porque geralmente ele não faz, ela volta com todos os exames. Ai, o exame do marido. Ah, não, doutora, primeiro eu vou ver se os meus estão tudo ok, para depois fazer. O homem tem medo de receber essa anúncia de repente de que ele é infértil? O que acontece? Acho que sim, também. É cultural também, né? É cultural, é cultural. A mulher tem os exames em dia normalmente, os homens demoram mais para entenderem a importância disso. Exatamente. E qual é a diferença entre infertilidade e esterilidade? Que a infertilidade significa dificuldade para engravidar, mas que através de tratamento geralmente vai se conseguir. A esterilidade a gente usava muito no passado, né? Quando não tinha os tratamentos, que aí o homem era infértil, era estéreo que a gente falava. Então, era estéreo, estava tudo resolvido ali, não podia ter filideu. Hoje em dia não. Hoje em dia, esterilidade significa que tem a dificuldade para engravidar, mas que tem opções que ele pode, ele ou ela podem usar, né? Por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa. Ela está na menopausa, já não produz mais óvulos. Ela pode engravidar? Pode. Como? Através da ovo doação. O que seria isso? Ela é estéreo porque ela não produz mais os óvulos, mas ela pegando óvulos de mulheres mais novas, fazendo embrião no laboratório, ela pode gestar esse embrião. Então, o termo é esse. Porque o corpo está apto para gerar. O corpo tem que se preparar, tem que se preparar, tem que fazer um tratamento, tudo, e a gente consegue fazer ela gestar. Doutora Mila, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. Nós vamos mostrar um caso de barriga solidária. Você vai saber mais daqui a pouquinho. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista aqui com a doutora Mila Serqueira, especialista em reprodução humana, falando sobre infertilidade. Doutora, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre ovo doação, que é uma alternativa para as mulheres que estão na menopausa. Eu queria entender um pouquinho mais dessa opção. Fala para a gente. Então, a ovo doação, ela vem sendo cada vez mais utilizada nos tratamentos de reprodução assistida. E nada mais é do que engravidar com óvulos de mulheres mais novas. No Brasil, a legislação permite que as mulheres obtenham esses óvulos de bancos de óvulos internacionais, de outros países, ou através da ovo doação compartilhada. Então, mulheres que por algum motivo já não produzem mais óvulos, seja porque entraram na menopausa ou porque tiveram que operar o ovário por algum motivo, algum tipo de câncer, cisto, enfim. Elas não produzem mais os óvulos, então elas precisam de óvulos para engravidar. A opção no Brasil também é pegar os óvulos através das clínicas onde acontece a ovo doação compartilhada. O que seria isso? Então, a paciente que vai fazer um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização in vitro, ela é nova, mas o problema está no marido. Então, o marido tem alguma infertilidade e precisa fazer uma fertilização in vitro. A paciente, ela tem a opção de doar metade dos óvulos, porque ela é nova e ela tem uma produção boa. Em contrapartida, essa paciente que é a receptora que não produz óvulos, ela ajuda financeiramente no tratamento da doadora. Sem se conhecerem. Elas não se conhecem, é anônimo. Quem faz tudo isso são os médicos das clínicas e é uma opção muito utilizada hoje em dia. O que acontece mais? A compartilhado ou as mulheres buscarem bancos internacionais? As duas. As duas? As duas, acho que mais ou menos parecido. E como é que funciona essa questão do banco? Você aciona de que forma? A gente passa os contatos dos bancos que têm ligação com o Brasil e as pacientes compram pessoa física diretamente com os bancos e as clínicas recebem daí. E aí faz o processo aqui? Esses óvulos congelados e aí faz a fertilização, o encontro do óvulo com espermatozoide no laboratório, prepara o útero da paciente e depois transfere os embriões prontinhos para o útero da paciente aqui. E isso tem sido bastante frequente? Bem utilizado, cada vez mais porque as mulheres estão engravidando, querendo engravidar tarde, muitas vezes elas não produzem mais óvulos. Muito bem. E sobre os tratamentos, a gente sabe que tem vários tipos, gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os mais comuns, que alternativas que as mulheres têm hoje aí à disposição para poder ter a sua gestação. Então, os tratamentos eles variam de acordo com a idade da paciente, o tempo de infertilidade, se tem infertilidade masculina envolvida também. E os tratamentos podem ser simples, desde o uso de medicações via oral, indutores da ovulação, dependendo do caso, da complexidade do caso, e até os tratamentos de reprodução assistida, que são para casos mais específicos. Existe a inseminação artificial, que é um tratamento de baixa complexidade, um tratamento mais simples, no qual a gente faz a mulher ter mais ou menos um, dois, no máximo três óvulos. Prepara o sêmen e quando a gente sabe que ela vai ovular, através de um catéter delicado, a gente coloca esse sêmen lá dentro, pertinho da trompa, que já fica esperando o óvulo que vai ser liberado em algumas horas. Isso é inseminação. E tem o tratamento, que é o que mais engravida, que é o que a gente mais faz, que é a fertilização in vitro. O que é fertilização in vitro? É fazer um bebê no laboratório. O que significa isso? A gente estimula o ovário da paciente a produzir vários óvulos, retira esses óvulos. Esse estímulo é por meio de alguns remédios? Através de medicações hormonais, injetáveis e acompanhamento de ultrassom. No momento que a gente vê que está num tamanho ideal, a gente retira. A retirada é feita através de uma... a paciente recebe uma sedação endovenosa. Em 15 minutinhos a gente usa o aparelho de ultrassom, que é acoplado com uma agulha e vai direto no ovário. E a gente aspira esses óvulos, leva para o laboratório. No laboratório esses óvulos são limpos, selecionados, injeta-se um espermatozoide dentro de cada óvulo, formam-se os embriões. A gente acompanha por uns dias esses embriões no laboratório e depois a gente devolve para o útero da mulher o embrião pronto. E doutora, com esse tipo de tratamento, há maiores chances da mulher ter gêmeos? A questão da gemelaridade, ela fala muito com relação à quantidade de embriões que são formados. Então na fertilização in vitro, quando a mulher tem até 37 anos, a gente tem a opção de colocar um ou dois embriões e isso quem decide é o casal. Quando a mulher tem mais de 38 anos e se ela tiver mais de 3 embriões, ela pode colocar 3 embriões. Então quanto mais embriões se coloca dentro do útero, maior a chance de ter gêmeos. Mas, de uma maneira geral, é mais comum a gestação única, não de gêmeos. Apesar de gemelar, chamar mais atenção, né? Sim. E esse tratamento, ele é indicado para qualquer mulher? A fertilização in vitro, ela é indicada geralmente para mulheres que estão há mais tempo tentando engravidar, pacientes acima dos 37 anos, pacientes com endometriose e com distúrbios ovulatórios que não estão conseguindo engravidar naturalmente. E agora, então, a gente vai mostrar o caso de uma família onde a filha foi barriga solidária da mãe. Olha só esse caso que emocionante. A história dessa família enche o coração de amor. Essas duas bebês lindas, filhas da Cláudia e do Gabriel, foram gestadas na barriga solidária da irmã Helena. E eu explico melhor. Aos 17 anos, a Cláudia teve a Helena. Com 21, descobriu um câncer e precisou remover o útero. O tempo passou, a Cláudia conheceu o Gabriel e, depois de alguns anos juntos, ela decidiu que queria ter mais filhos. Foi em julho, há dois anos atrás, que aí me despertou, eu sonhei, na verdade, eu estava com 39 anos, as mulheres têm prazo de validade. E aí eu acordei ele no meio da noite e pedi, e aí ele aceitou, e daí eu fui falar com a minha filha, e ela também aceitou na hora. E foi a partir desse sim, que todo o processo de fertilização in vitro começou. O casal conseguiu três embriões. A gravidez foi confirmada na segunda transferência. A gente sentou numa segunda vez pra conversar de novo e decidiu que queria fazer de novo e seria a última. Então a gente só tinha mais aquela tentativa. E eu ficava mais aflito por ela do que por mim mesmo, porque ela tinha um sonho maior do que o meu, eu acho. Hoje eu posso dizer que são as melhores coisas que aconteceram na minha vida com essas duas aqui. Então, quando a gente colocou dois, eu disse, ah, Gabriel, tô cansada porque é um processo que mexe muito com a gente. Vamos tentar os dois que a gente tem lá pra não fazer mais dois processos separados, né? E aí ele falou assim, a gente vai colocar os dois e vai vir os dois. Quer ver? Veio assim do fundo da alma dele. E aí parece que eu já sabia, assim. Quando veio o primeiro beta ali, o examezinho de 100 que faz, veio já bem grandão, né? Então eu e a Helena, a gente já sabia que era dois. A gente só confirmou. A Isis e a Eloá nasceram em novembro do ano passado. E desde então, a casa está sempre em festa. Então, pra mim, a concretização foi quando, né, chegou os móveis, o quartinho delas, né, que foi chegando. Aí eu chorei, assim, eu digo, ah, é a concretização do sonho, né? Agora é só cada dia participar e aproveitar o máximo possível. A última vez uma pessoa me perguntou qual que era o meu sonho. Eu acho que o meu sonho hoje é ver elas crescerem. Gente, que história linda, emocionante, né? Parabéns aí pra toda a família. E, doutora, esse caso, né, de barriga solidária, ele é comum? Como é que funciona? A barriga solidária é um dos tratamentos de reprodução assistida, né? Geralmente ela é indicada pra mulheres que, por algum motivo, não possuem mais útero ou que não podem gestar por algum problema de saúde. E o Conselho Federal de Medicina impõe algumas leis. No Brasil, por exemplo, o útero solidário, de preferência, tem que ser de alguma familiar, de até quarto grau. Então, tia, irmã, filha, prima... Aí é permitido. Aí é permitido. Sem remuneração. Não pode ter caráter financeiro envolvido. Caso nenhum parente possa gestar, aí sim tem que pedir autorização pro Conselho Federal de Medicina pra alguma amiga, né, gestar. E, doutora Mila, e com relação aos casais homoafetivos, né, como é que eles podem, então, né, ter um filho, às vezes sonham tanto com isso, né, como é que faz aí? Então, no caso de mulheres, né, casal de mulheres, elas têm duas opções de tratamento. Existe a inseminação intrauterina, no qual uma pode produzir os óvulos e gestar, e tem a fertilização in vitro, que pode ter a participação das duas. Ou seja, uma pode produzir os óvulos, a gente faz os embriões no laboratório, prepara o útero da outra e transfere pra outra gestar. Bem bacana, porque as duas participam ativamente do tratamento, né? Então, tem essas duas opções. Já no caso de homens, é um pouquinho mais complicado, porque os homens, eles precisam dos óvulos, que devem ser obtidos através de doadores ou comprados em bancos de óvulos fora, e precisam de um útero pra gestar, né? E o útero também, ele deve ser de alguma familiar de preferência, então, tia, irmã, prima, mãe, ou de uma amiga, que aí teria que pedir autorização do Conselho Federal de Medicina. E aí você falou também nos bastidores que eles têm que ter um acompanhamento de psicólogos, tem que ter uma equipe apoiando... Isso, é bem importante a equipe psicológica acompanhando todo o processo, eles têm que dar um laudo psicológico pra clínica, pra depois realizar todo esse tratamento. E você tem observado um aumento da procura de casais homoafetivos? Muito, muito. Casal de mulheres, principalmente. Todos os dias a gente tem casas. E como é que é pra você acompanhar esses casos, né? Como é que é no seu dia a dia? Qual é o seu sentimento, assim? Dá pra você compartilhar com a gente? Dos casais homoafetivos femininos? Eu acho muito bacana, porque muitas mulheres que desejavam ter filhos, antes acabavam casando com homens, né? Só para ter os filhos. E depois acabavam se separando. Hoje, os casais de mulheres que se amam, acabam tendo relacionamento e ainda conseguem ter um bebê, né? Para afirmar ainda mais os relacionamentos. Realizam sonhos. Eles conseguem realizar o sonho com seus próprios óvulos. Que incrível. E aí tem vezes que uma mulher tem filho, aí depois a outra quer com o óvulo da outra engravidar também. Então, elas podem... As duas podem realizar os sonhos independentes. Doutora Mila, e para as mulheres, então, né? Que desejam muito ter filhos e que querem evitar ter que passar por processos, por tratamentos. O que elas devem fazer? Como é que deve ser a prevenção? Como é que deve ser a rotina de vida, né? Então, a gente sempre aconselha a ter um estilo de vida bom, né? Ou seja, prática de exercícios, pelo menos três vezes por semana. Ter uma boa alimentação, um bom sono. Sempre oriento também as mulheres a engravidarem cedo. A idade eu acho fundamental ir para as mulheres que não querem engravidar antes dos 35 anos para pensar em congelar os óvulos. Para não ter dificuldades mais adiante. Claramente, né? Exatamente. Você falou que é uma excelente alternativa. Exatamente. E para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse aí para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, a sua mensagem final, suas considerações. Bom, o meu conselho é para os casais que estão tentando engravidar a procurar um médico especialista, procurar ajuda o quanto antes, porque eu venho percebendo que no consultório eles chegam muito tarde e o diagnóstico tardio acaba dificultando muitos tratamentos. Isso tudo acaba envolvendo muita parte emocional do casal também, que pode dificultar também a gestação. Caso o casal não queira engravidar antes dos 35 anos, também procurem ajuda para congelamento de óvulos. É isso então, doutora, né? Quanto mais cedo, melhor. Já identifica o problema que tem, já atua ali, já resolve. E aí realiza o sonho de ter os bebês em casa. Que bom, então. Doutora, agradeço imensamente a sua participação aqui na nossa saúde. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. Obrigada pelos alertas aí para os nossos telespectadores. Até uma próxima. Até mais, gente. Obrigada. E assim, então, nós vamos encerrando nossa saúde. A você, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. A gente se vê no próximo programa.